Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Hoje vamos falar sobre o trabalho de acolhimento às mulheres grávidas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que é realizado desde 2004 em parceria pela Associação Benéfica Cristã Promotora do Desenvolvimento Integral e a Paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus na cidade estrutural. Eu converso com o Padre Miguel Honra e com a irmã Omar Zayala. Sejam muito bem-vindos aqui ao Perfil Católico. Muito obrigada. É uma alegria muito grande recebê-los, ainda mais para a gente falar sobre esse trabalho tão bonito que vocês realizam aqui na Arquidiocese de Brasília. Então eu queria começar falando exatamente como começou, Padre, todo esse projeto de atendimento a essas mulheres gestantes. A maioria das pessoas que eu acredito que conhecem a realidade da cidade estruturada. É uma cidade ali desestruturada em quanto a lo que são famílias de essa época. Eram ainda o bolinho orgânico funcionando. E, portanto, veíamos a necessidade ante a demanda de mulheres que já apresentavam. com situações de gravidez e sempre a pressão social até das próprias famílias. Uma ajuda, um apoio, não somente por o momento de angústia que passamos, sendo também concreto. E, assim, muitas meninas gravidas, isso é a verdade, sim. Em 14, 15, 16 anos, era algo peritorio resolver porque estava em vida, tanto da criança como das mães que chegam a nossas portas, incluso morreres com tentativas de suicidio. Então, acredito que a Associação Marítica Cristã, promotora de desenvolvimento integral, a vice-pro-dei, a ser mais, foi um braço direto para resolver esse problema, essas dificuldades. Mas, digamos, antes da carencia material, física, pobreza, tanto no plano material como moral, não temos visto a necessidade de atender essas necessidades. Com certeza. E quanto que surgiu a necessidade, vocês identificaram essa necessidade, de ter um espaço físico para servir de um ar temporário para colher essa injustidade? Em os inícios, talvez, não tínhamos muito esclarecido por onde o senhor não queria levar o guiar, mas o atendimento, digamos, provida, que, sei que as irmãs o realizam aqui, e em outros lugares também, onde o afazenismo apostolado já está em nossos corações de fazer muito tempo. Mas, chegar a pensar que chegaríamos a ter a casa que temos agora, é a divina providência. É perfeito. Irmã, vocês estão lá na comunidade, 20 anos foi esse projeto. Queria que a senhora compartilhasse com a gente como que é esta inserida ali na comunidade e ver tantos bebezinhos nascerem que, possivelmente, poderiam ser vítimas de aborto. A alegria que traz no coração. É muita alegria mesmo. Por quê? Porque você vê, quando nós recebemos as mulheres, nós temos, durante a semana, atendemos tanto terça e quinta-feiras, atendemos diversas mães, né? Algumas estão grávidas, outras já têm os bebês. Mas, quando elas chegam até nós, normalmente, tem uma situação de vulnerabilidade muito marcada, né? São mães que não têm autoestima. São mães que não valorizam o que é o ser mulher, a dignidade da pessoa humana, a dignidade que temos como filhos de Deus, né? E, quando elas chegam, chegam a ver se conseguem algo, mas não sabem exatamente o que. E, quando você vê esses bebês que já você viu quando a barriga da mamãe estava ainda pequena, e vai crescendo, e ela já tem essa ilusão de receber essa nova vida, você fica bem agradecido a Deus de haver colocado nossas vidas em favor destas outras vidas, né? Porque é uma cadeia, né? Primeiro somos nós que alguém primeiro se acordou de nós de ajudar-nos a encontrar nosso caminho, e depois nós somos essas flechas indicadoras para falar a outras pessoas que a saída não é, por exemplo, um aborto, né? A saída está sempre unindo nossas vidas a Deus, né? E encontrar essa coisa formosa que Ele pensou para cada um de nós. E ir nos acompanhando como peregrinos durante este caminhar, né? Um nos tem mais dificuldades, outros temos menos, mas entre todos nós temos que ajudar justamente para chegar a Deus. Ai, é muito bonito esse trabalho. E assim, aqui a gente tem a foto do dia da inauguração da Casa Versário, que foi agora no início do mês de junho desse ano. E eu queria que a senhora compartilhasse aqui com a gente no programa, porque durante essa inauguração a senhora contou a história de uma mãe que chega grávida de gêmeos. E aquilo me emocionou muito, assim, particularmente me tocou muito, porque já tem uma vivência da comunidade católica Jesus Menino em Metrópolis, cidade em que eu nasci, então já trabalhei muitos anos lá. E o carinho que a gente tem com as crianças que são vítimas da tentativa de aborto lá na comunidade. E aí, chego aqui em Brasília e me deparo com esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, de acolhimento dessas mulheres. Então, eu queria que a senhora contasse essa história de novo, irmã, aqui para a gente no perfil, para que quem está nos acompanhando possa entender a dimensão desse trabalho que é realizado. Eu vou colocar o nome de Marta a esta mulher, né? É uma mulher de uns 23 anos. Eu não sabia que tinha 23 anos. Nós estávamos terminando de almoçar e vemos esta menina, uma menina alta, grávida, com cara de tristeza, uma tristeza profunda. E nós lhe falamos, você precisa de água, eu já fui atendida. E ela falou, é que eu estou grávida e eu preciso uma cesta básica, simplesmente. Então, começamos a falar um pouco, e você onde mora? E eu, ah, você está grávida, que alegria. Mas ela não tinha alegria em seu rosto. E por que você está assim? É que é a minha segunda gravidez. São gêmeos. E eu não sei quem é o pai do meu filho. Imagina. Misericó. Eu também fiquei bem encantada, né? Porque que uma mulher, uma segunda gravidez, não saiba quem é o pai de seus filhos. Significa que essa mulher, em um momento em que esse filho vinha ao mundo, ela estava em condições, talvez, talvez estava bêbida, com droga, não sabemos, né? Mas não era o momento de falar nada disso. Simplesmente lhe falei, mas você sabe o que você vale diante de Deus? Que você é uma pessoa valiosa diante de Deus? E ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque falava, como que ninguém lhe havia falado desse jeito, né? E são umas palavras simples, né? Pero quando um escuta essas histórias tão tristes, ou não se dá conta de que ninguém antes lhe falou de lo que é ser filho de Deus, de que ela tem uma dignidade, de que ela é valiosa, não importa o passado que ela haja vivido. E aí começamos a falar, lhe invitamos a que continuara em nossa casa de Nazareta, que se chamamos o grupo de essas mulheres que durante a semana vão para receber catequesis, assistência, diversas aulas, às vezes dobrar a roupa, porque muitas vezes as coisas básicas não sabem. E essa mulher em concreto estava incluso sem dentes, né? Uma mulher muito vejentada. Ela apareceu na velha, mais bem que 23 anos. E graças a Deus ela já tem os seus gêmeos, né? Ela está muito contenta, se está reabilitando. Já o jeito dela externo vai mudando, porque ela também chegou a seguir de uma maneira bem triste, né? E já ela sente que tem valor, que ela vive por alguém que são seus filhos e que ela ainda tem muito o que aprender da vida para poder brindar a eles essa educação, esse amor. E não continuar esse ciclo vicioso que muitas mulheres vivem, né? Porque a maioria dessas mulheres vem de famílias desestruturadas. Então é a repetição de o que elas já viveram em sua infância. Sem dúvida, às vezes as pessoas acham que é clichê a gente chegar e dizer assim, olha, Jesus te ama. Você sabe o valor que você tem diante de Deus? Parece clichê para muitas pessoas. Ah, gente, tá bom, Jesus me ama. Muitas pessoas pensam assim. Mas para uma pessoa que ainda não teve um encontro pessoal com o próprio Cristo, gente, isso toca assim na alma da pessoa mesmo. E como é bonito, irmã, até me emociona falar, porque assim, como é bonito você ver uma alma sendo tocada por um projeto tão bonito, um projeto que dignifica realmente a mulher, né? A pessoa humana, mostrou o valor da vida em toda a sua etapa, o quanto é importante a gente olhar para a vida e dar valor a ela. E evitar esses passos errados, né? O Padre nos contava, não sei se o Padre quer compartilhar o caso de uma menina que foi justamente, já havia abortado e foi muito triste. O Padre contava as experiências. As experiências de pessoas que se encontram sem saída, sem esperança, porque não têm o apoio de suas próprias famílias, nem o apoio de quem as deseou grávidas. Ele leva a uma angustia de suicídio. Lembro de uma menina que foi um dia a uma parroquia, pediu falar comigo, e ela pensava suicidar-se, que ele dizia. Então, quando essa menina sai fora, e ela, essa menina não era católica, essa menina era protestante, mas ela foi a nossa parroquia porque já conhecia, ou havia escutado, participou de vários projetos sociais que nos fazemos lá também. E aquela menina, aquele dia, chorou e conseguimos que não se enxergue a ser a vida, né? Então, penso que salvar uma vida tem um mérito muito grande diante de Deus. E essa menina também é que ela encontra algo que não tinha encontrado antes. para alguém que lhe faz ver sua dignidade humana e espiritual. E um elemento que, enquanto a irmã estava falando, é o complemento de dar-lhes a ela uma formação religiosa, catequética. E, de fato, me consta que as irmãs que são, com a maioria das terças ou dar uma catequésis, lhes convidam a vida sacramental. E isso também abre os olhos a uma realidade espiritual que, para elas, também era desconocida, na verdade. E, então, se lhe reconstrui, desde o ponto de vista humano, cultural e espiritual. Gente, isso é tão bonito da gente falar, porque quando a gente realmente tem um encontro pessoal com Deus, tudo muda. Sim. Tanto interno quanto externo, a senhora falava, né? Olho para essa moça hoje e vejo uma pessoa que realmente quer dar um novo sentido para a sua vida. Uma pessoa que encontrou ali nos filhos a força para se reerguer e para reconstruir, construir uma nova história, a partir de todo esse fato muito triste que aconteceu com ela. E, muitas vezes, é o que a senhora fala mesmo, né, irmã? Vem de uma cadeia ali de acontecimentos que, às vezes, ela nem teve culpa do que aconteceu. Às vezes, né, vem de uma família que já é desestruturada e ela só está repetindo aquilo que ela fez. São, de um jeito, vítimas que produzem outras vítimas, né? Por quê? Porque a sociedade mesma não dá ferramentas, não dá saída, não dá meios de superar isso que elas estão vivendo. E, como você falava no início, é muito gratificante. E, de algum jeito, nós nos sentimos como ajudantes de Deus. É certo que Deus não precisa nos ajudar, né? De uma maneira, assim, subobjetiva. Mas Deus é tão bom que Ele, incluso, nos faz participar dessa alegria que Ele sente ao ajudar outras áreas. Sim, e é uma alegria tão grande, é algo, assim, que transcende a gente. Já, como fala Jesus também, nos evangelhos, não há maior alegria em dar o que em receber. E, um, ver uma sonrisa em alguém que antes não tinha a saída, não se recompensa como apóstolo, sim. E, também, nos gratifica em que a ajuda tem que ser das duas dimensões do homem. E, uma das coisas, bom, nosso nome, o fala, nosso padre fundador também falava sempre, isso tem que ser algo integral. Porque, muitas vezes, nos esforzamos, incluso, acho que, no mundo católico, de remediar necessidades externas. Que você tenha estudos, que você tenha comida, que você tenha casa, Mas, a parte espiritual, que é a que dá, o sentido mesmo da vida, Às vezes, fica em um segundo plano, ou fica esquecido. Então, quando você logra conseguir esse equilíbrio, sempre com a ajuda de Deus, Obviamente, porque somos instrumentos inúteis, Tem mais sentido o que você faz. E a pessoa se vai reconstruindo de uma maneira igual, por dentro e por fora. E, assim como ela vê que, por fora, ela está ressurgindo, Também se dá conta que, por dentro, Essa pessoa que estava aí esmagada, Entre tantos sofrimentos, também está ressurgindo com ela. Eu acho muito bonito isso que a Sarah está falando, Porque, acredito, que nenhuma mulher que engravidou, Olhou para sua condição e falou assim, Não é, quero abortar mesmo. É isso aqui que eu quero, porque essa criança não tem o direito de você. Creio eu, que a maioria, claro que há exceções, infelizmente, Mas, a maioria se encontra em extremo desespero para cometer tal crime. Né? Um crime. Matar tal quem. Completamente. Ninguém é mal, a menos que ele não se endureça e não mal. Mas, isso é um processo. Na maioria das pessoas estão abertas. E quando encontram, reitero, o apoio de alguém que elas não esperavam, E não lhe dizem prisamente de quem eles mais aguardavam, Então, é uma luz em um caminho de escuridão para eles. Essa casa, a ver se está chamando a ser de la Guadalupe, Uma casa, uma luz em meio da escuridão. E uma particularidade, E no tegio tem uma capelinha. As meninas vão poder acudir. A Don Paulo permitiu que estivesse o Santíssimo de forma permanente. Por tanto, se ela vão poder fazer orações na mesma casa, As missas, o que seja, Juntando essa parte espiritual que a irmã estava falando agora. Ah, é perfeito. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho, Como que vai funcionar, então, a casa? Vai começar a partir agora de julho. Se Deus quiser, sim. Bom, o funcionamento vai ser, O fim desta casa é acolher as mulheres Que não têm outras ajudas, Esses são outros requisitos, E que ela se haja aberto à vida. Por quê? Porque talvez ela tentou o aborto, Pensou abortar, E depois caiu na conta, De que esse não era caminho, Pero não tem como, Nenhum acompanhamento para levar a sua gravidez até ela. Então, a menina entra em contato conosco, Através também das redes de campo, De todo o Brasil, Incluso que vão estar em redes de conosco. E ela vai ingressar desde o momento X, Que tenha sua gravidez, Não precisa um mês em concreto. E nós vamos estar acompanhando ela, Até que o bebe tenha seis meses, Ou doze meses depois de nascido. Eu sempre falo, Isso depois de nascido, Por quê? Porque muitas pessoas falam, Que a vida não está antes dos nove meses, Antes de que o bebe nasceu. Então, depois de nascido seis meses, Que o bebe tenha seis meses de idade, Porque ele já existia antes. Então, durante esse período, Nós já temos uma equipe de trabalho, Pessoas que han estado, Recebendo uma capacitação, Durante esses meses, Para que seja todo um trabalho multidisciplinar, Da parte psicológica, A parte médica, Que ela precisa, A parte espiritual, Elas vão ter catequesis, Elas vão ter um horário, Elas vão ter um horário de acordar, O tempo de oração, O tempo de atender a sua bebe, A limpiar a casa, Todas. Elas aí se vão ter que preparar, Para que quando termine, Esse período de acompanhamento, A mãe já saiba, Onde vai morar, Ela mesma já procurou, O seu lugar de alugueiro, Enfim, Donde vai estudar o seu neném, Quando seja maior, Que ela já tenha um trabalho, Que ela possa levar a sua vida, Com autonomia, E o que para nós também, É mais importante, É que saiba, Que Deus está com ela, E que ela tem que estar, Muito unida a Deus, Para poder seguir progredindo, Um dado que temos aqui, Em nossa casa abençária, É que, Esse pai que vai cuidar, Dessas crianças, Vai ser São José, Então, São José aí vai ter, Um lugar, Primordial, Dentro desse acompanhamento, Das mulheres, E porque São José, É o pai providente, Então, Nós vamos rezar diariamente, O texto também, A São José, Para que ele sempre, Consiga os meios, Que vamos precisar, Para que a casa abençária, Continue, Assim como ele cuidou, De Maria, E do menino Jesus, Também que cuide, Dessas mães, Que estão precisando, Da ajuda desse homem, Esse custódio, Que elas vão, A precisar, Durante o tempo, Que estão conosco, Amém, Irmã, E durante, Esse processo, Esse período, Da gestação, E o pós-parto, É interessante, A gente também, Trazer aqui, Que essas mulheres, Elas vão ser acompanhadas, Para que elas terminem, A fase escolar, O preciso escolar, Para que elas possam, Serem encaminhadas, Também para cursos, Profissionalizantes, Nós vamos dar, Incluso, Capacitações, Já temos, Todo um programa, Feito, De que cursos, Vamos dar para elas, Coisas que, Não impliquem, Para ela, Deixar o bebê, Sim, Que também, A sociedade, Na mulher, Tem que trabalhar, Pero esquece, O seu papel fundamental, De ser mãe, Então, Tem que ser algo, Que combine, Com as suas coisas, E vão ter, Uma série de capacitações, Para que elas terminen, As que não tem, O ensino médio, E, E também aprendem, Outras coisas, Padreira, Tudo isso que se usa, Agora da, Manicura, Manicura, Coisas assim, Que elas possam, Cuidado de idosos, Enfim, Há muitas coisas, Que elas podem fazer, E que estamos certos, De que outras empresas, Que tem, Que precisam, Pessoal, Com estas, Qualificações, Exatamente, Possam encontrar, Também, Na casa adversária, Pessoas, Que podam, Trabalhar em suas empresas, Gente, Isso é, Assim, É formidável, Não tem outra palavra, É tão bonito, É tão, Eu não tenho outra palavra, Para dizer, A não ser formidável, É uma coisa assim, Que realmente, Mexe, Muito com, A mulher, Que é mãe, Tem um filho, Então assim, Nossa, O amor, Que eu tenho, Para aquela criança, É gigantesco, Realmente, Transcende, Quem eu sou, E ver essas crianças. Por lo que la hermana, Estava conversando, Veio la perspectiva, Enquilar no so, A segunda beneficia, Mulher está estrutural, Mas, De qualquer outro lugar, Que esses centros, De cándio, De mulher, Reportem casos, Mas dentro do processo, De fazer um bem, Para toda a arqueóides, Sim, Amém, E assim, Irmã, Teve algo que a senhora disse, Também, Durante a inauguração, Que me chamou muito a atenção, E eu queria trazer aqui, No perfil, Para quem está nos assistindo, Foi o seguinte, O lar temporário, Ele vai ter capacidade, Para 14 mulheres, E aí, Muita gente, Pode olhar e dizer, Ah, Mas, Numa imensidão de mulheres, De 14 só, É muito pouco, E aí, A senhora dizia, Citando a Santa Madre Teresa de Calcutá, Tudo bem, O nosso trabalho, É uma gota no oceano, Mas, Sem essa gota, O oceano, Estaria incompleto, Quero que a senhora trouxeram, Que a senhora trouxeram, Então, Uma riqueza desse trabalho, Que é olhar para essas crianças, Que estão sendo atendidas, É assim, Porque nós, É assim, Os cristãos, Acho que Deus, Devemos ter, A mentalidade de viver, Deus, Deus não pensa, Em uma massa de pessoas, Deus pensa, Em cada um, Individualmente, Em a dignidade de cada, De cada um, Porque cada um, É seu filho, Então, Nós, Às vezes, Pensamos em números, Hemos conseguido, Salvar, 200 bebês, 4 mil, Mais, Não, São 14 mulheres, Que são 14 filhas de Deus, Que estão precisando, Desamar o amigo, Justamente, Hoje, Estava falando, Cedo, Com uma pessoa, Uma pessoa que estava, Em problemas de alcoolismo, E agora, Estava reabilitando, Queria um trabalho, Enfim, E, Chegou a minha mente, Isso de que, Deus é a primeira mão, Que se estende a nós, Quando estamos em problemas, Distintos dos amigos, Do mundo, Que são os primeiros, Que fugem, É uma maneira, Também, De falar, Essas mulheres, De que Deus, É o primeiro, Que pensou em elas, Para ajudá-las, E que, Deus não é, Essa pessoa, Afastada de nós, Distante, Sino que, O primeiro, Que aparece, Quando estamos em problemas, Porque nos ama, Em sério, Então, Essa frase, De Madre Teresa, Uma que eu gosto muito, Porque, Se nós, Pensamos, Como pensa o mundo, Você não está fazendo nada, Para que vai passar, Tanto trabalho, A respetar 14 e mais, Que talvez, Depois, Em mitad do processo, Vão ir embora, Não vão agradecer, Não importa, Porque nós, Trabalhamos, Como trabalha Deus, Né? Isso é o ideal, Né? Isso é o que nós queremos, Que elas saibam, Que Deus, Que para Deus, Elas são importantes, E se nós temos que, Emplear toda a nossa vida, Para salvar só um bebê, E ajudar uma mãe, Nossa vida estará bem invertida, Sem sombra de dúvida, A gente costuma dizer, Deus nos ama, Individualmente, Com todas as nossas particularidades, Um amor infinito, Assim como, Os pais, É, Biológicos, Amam seus filhos, Na terra, Deus nos ama muito mais, Completamente, Completamente me lembro, Como eu estava lembrando agora, O que eu lhe disse, Eu lhe falava a Santa Teresa de Jesus, Se eu não teria aceito, O mundo não teria aceito, Só por você, Então, Cada alma, É como única para Deus, E também não sabemos, Desses bebês que nascem, Que pode ser um futuro presidente, Que mude a situação do país, Exato, O caso de São João Paulo II, Que eu acho que muitas pessoas já conhecem, A sua mãe foi recomendada, Por um médico que abortaram, Se ela houver abortado, Havíamos ficado sem um grande papa, Como foi o São João Paulo II, Santo, E que fez um bem, Ao mundo inteiro, Então, Nunca sabemos, Que pessoas, Deus nos está colocando, Nosso caminho, Para guardar delas, Que depois vão ter uma missão, Porque todos temos uma missão, E é sempre em benefício, Do resto do mundo. Exatamente, Teve uma vez, Que eu estava fazendo, Algumas matérias, E algumas pessoas, Alguns famosos, Que as mães pensaram em abortar, E aí, Elas não remeteram, E aí, A gente vê, O Papa João Paulo II, Como exemplo de santidade, Meu Deus do céu, É um dos meus santos favoritos, Assim, Jogadores de futebol, Que são renomados, E que jogam muito bem, E traz tanta alegria, Para as pessoas, E que hoje, Usam o dinheiro que ganham, Para ajudar, Outras pessoas, Que estão passando, Por condições semelhantes, A que a mãe dele passou, Então, É algo que a gente vê, Que não nasce em nós, Mas, Perpassa gerações, E, E traz, Para o mundo, Um sentido de que, No fim, Como o São João da Cruz, Disse, O não interdecer da vida, O que vale, É o amor, Ninguém no fim, No fim, O dinheiro eu ganhei, Nossa, Quantas casas eu tive, Quantas não sei o que, Quantas viagens eu fiz, Não, No interdecer da vida, A gente vai olhar, Para o quanto a gente foi amado, Isso é muito bonito, Né? Gente, Discutando-lhe também, Temos que reconhecer, Que esta obra, É fruto de muitas almas, Generosas, Católicos, E não católicos, Inclusive, Que vendo essa obra de B, Se han motivado, A apoiar, A associação, E que han feito, Realidade isso, Estão preocupadas, Pela juventude, Pela mulher, E como falava, Hace pouco, Esta é a resposta, Mais concreta, E prática, Que se possa dar, Como uma solução, Que é, Mais que palavras, Gestos concretos, E atitudes, Ofrecer, Algo que, No qual a mulher, Possa ser, Inclusive, Esta sutilidade, Reestabecida, Em uma sociedade, Que instrumentaliza, A mulher. Muito obrigado, Padre, E aqui, Para a gente concluir, Esse nosso bate-papo, Queria só, Que a senhora, Dizesse, irmão, Então, Se a casa fica aberta, A licitação, Quem quiser doar roupa, Sapato, Fraldas, Especialmente, Porque é uma coisa, Que vai ser muito utilizada, Alimentos, Enfim. Bom, A casa, Se fica aberta, Para visita, Só que, A partir do momento, Que as mulheres, Ingressam, Já, Lo que seria, A partir do primeiro andar, Para cima, Não tem ingresso, As pessoas, Porque, Se nós estamos falando, De uma dignidade, E de um cuidado, Destas mais, Elas precisam, A sua intimidade, Também. Claro. Não ficar como, Perdão, Com a expressão, Como uma peça de museu, Que todo mundo vai ver. Exatamente, Ou como se fosse um zoológio, Não parece assim, Então, São bem vindas, As visitas, Sempre sabendo, Que a casa, Seria só, O que é o terro, E aí, Podemos explicar, E mostramos tudo, Mas não tendríamos, A esses outros lugares, Mas, Se recebe de tudo, Se recebe, Todo tipo de ajudas, Também, O de aseio, Aseio pessoal, Que faz muito, As mulheres grávidas, Precisam muito disso, As roupas, Que elas precisam, São mais, Mais obrigadas, E todo tipo de ajuda, Também, Nós temos, Nossa conta bancária, Temos, As pessoas, As pessoas, Que desejam ajudar, Enfim, Que vai ser um trabalho, De todos, De algum jeito, Nós colocamos o corpo, E as outras ajudas, Nós vamos fazer, Como esse ponche, Entre os que, Querem ajudar, E talvez não tenham tempo, Não podem estar, Físicamente aí, E os que estão aí, Precisando de nossa ajuda. Amém, Mas eu quero agradecer muito a vocês, Pelo trabalho que vocês realizam, Criados de Acesso de Brasília, Agradecer como mãe, Como mulher, Como alguém que é apaixonada por criança, E que vê nesse trabalho de vocês também, Assim, A mão poderosa do Senhor agindo, É muito bonito, Obrigada pela danção da vida de vocês, Que assim, Nossa! A nossa agradecimento, Pelo convite, E nos encomendamos, A sus orações, A de todos, Que nos poderão, Conocer através, De este programa, E, Rezamos, E mutuamente, Acreditamos, Que esta é, Uma obra, Conjunta, De todos nós, Amém, Eu gostaria de dizer algo, Para as mulheres, Que estão nos assistindo, Para que possam também, Contribuir com suas orações, Enfim, Bom, Primeiro, Agradecer a Deus, Que nos coloque neste caminho, E que nos permite, Ser como essa extensão, De sua misericórdia, Para outras vidas, E, A mensagem é assim, Sempre há um caminho, De salvação, Não importa, Os erros, Que nos cometemos na vida, Sempre se pode, Mientras, Estamos vivos, Podemos voltar a Deus, E, Isso é um trabalho em conjunto, É um trabalho em conjunto, Que pode precisar da oração, Das pessoas que nos estão vendo, Também, Oração por essas mães, Que Deus já tem, Destinadas a passar, Por nossa casa versária, Esses bebês, Que estão em perigo, E, Exhortar a todos, A que, Façamos o que podemos fazer, Muitas vezes, A gente vive de ilusões, Eu quisera fazer, Pero não posso, Eu quisera, Ter dinheiro para dar, Pero não tenho, Vamos saber as possibilidades, Que temos, E cada um, Com sua possibilidade, Juntos, Associando-nos, Podemos fazer muito, Associando-nos, Não podemos, Pero juntos, E, Mas, Sabendo que são coisas, Que Deus quer, Podemos fazer muito bem, Amém, Muito obrigada, A você que nos acompanha, Muito obrigada, Pelo carinho, E eu quero fazer, Um pedido muito especial, Esse programa, Ele precisa ser compartilhado, Porque, Muitas pessoas, Na rede de contato, Estão precisando, Ouvir, O que foi falado aqui, Sobre a dignidade, Da vida humana, Sobre o direito à vida, Então, Por favor, Envie esse programa, Para pessoas que você conheça, Para amigos, Familiares, Para que essas pessoas, Também possam ir ver, Para outras pessoas, E que assim, Muitas crianças, Sejam salvas, Olha, Muito obrigada, Por estar aqui, Nós nos vemos, Na próxima semana, País e bem, E aí, Legenda Adriana Zanotto